É com rigor que se traça o futuro. E é da solidez que nasce a confiança. A independência é a nossa imagem de marca. Profissionalismo é o segredo do nosso sucesso. Somos líderes na diversidade. Uma referência na inovação. Descemos consigo, criamos proximidade. Porque somos SIC, somos emoção. SIC. Juntos, somos futuro.